Música Há canções e há momentos Que não sei como explicar Em que a voz é um instrumento Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra todos nós E é um só sentimento Na plateia e na voz Há canções e há momentos Em que a voz vem da raiz Eu não sei se é quando triste Ou se quando sou feliz Eu só sei que há momentos Que se casa com canção De fazer tal casamento E tu vive a nossa profissão E tu vive a nossa profissão E tu vive a nossa profissão Obrigado.